Oi família, você sabia que aqui no canal nós temos vídeos todos os dias, às 10 horas da manhã, meio-dia e às 3 e meia da tarde? Eu espero vocês aqui nesses horários. Valeu! Creeper e os homens pigmas ficaram menores, o que aconteceram com vocês? Aê, você me respeita que meu pai me falou como tu é. Fica de boa aí, eu sou o filho do Creeper. Pera aí, Creeperzinho, mal, mal dá pra te ver por essa mesa aqui, cara. Não tá pra encarar? Nossa. Sem problemas, olha só que legal, monstros. Eu trouxe uma coisa bacana. Olha a minha cadeira, Creeper, ô. Tá, pensei que era compartilhado. Compartilhar o quê? Professor, eu não tô me sentindo muito bem, não. Por quê? O que aconteceu? Ah, não, vai espirrar em cima de mim. Ai, professor, meia! Se eu espirrar em cima de mim, vou arrancar a sua cabeça. Ele já tem duas, ele tem a segunda. Por que você trouxe essa cabeça pra escola, hein, o... Ah, isso aqui é do meu irmãozinho. Nossa, você arrancou a cabeça aqui. Ó, aerogole, chega aqui na frente. Olha no futuro, mano, se você continuar, é... Sendo um bom aerogole, hein, agindo bem, olha como você ficará, velho. No futuro, cara, é seu pai. Meu pai! Meu pai ter largado a minha mãe já faz um ano. Faz uma vez. Não, 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 não E aí